Olá pessoal, hoje quero te proporcionar um delicioso momento em família com a minha melhor receita de bolo de fubá. Você vai adorar, bora aprender! E para começar, eu vou colocar aqui no modificador os ovos, algumas gotas de extrato de baunilha, esse aqui da Bombeia, se você tiver essência pode pôr um pouquinho a mais. E vamos colocar também o açúcar. Eu sempre preparo esse tipo de bolo dessa forma, é uma técnica particular minha, sempre bater os ovos com a baunilha e o açúcar e depois o restante dos ingredientes, ok? Vamos bater mais ou menos um minuto. Pronto! Muito bem, na sequência, olha para isso, já começa a ser um bolo de fubá diferente. Eu tenho aqui o suco de laranja, aqui o suco de laranja, espreme na hora, cuidado para não espremer demais, para não ficar amargo. Iogurte, olha lá, se encontrar um desse mais encorpado ainda melhor, ou aquele que você está acostumado também, aí não vai mudar tanto. Óleo de milho, pode ser de girassol também, ou aquele que você tiver, não é? E também para dar um sabor bem especial, e eu normalmente coloco aqui, queijo parmesão ralado. Ah, mas não gosto de queijo. Posso pôr coco? Vai ficar bom do mesmo jeito. Excelente! Posso pôr coco e queijo? Melhor ainda! Agora a gente bate mais um minuto, parte líquida, pronta. Vamos lá! Pronto! Então está aqui, olha lá. Eu vou reservar, porque normalmente eu faço em duas etapas, ingredientes líquidos e depois os ingredientes secos. E só para começar, eu acho que essa receita você já deve estar ficando animado, animada, não é? Então, se estiver gostando dessa receita e ainda não está inscrito ou inscrita no nosso canal, faça isso agora! É só clicar no inscrever, acione o sininho para ficar por dentro de todas as nossas novidades, e claro, mande o seu comentário sempre, ele é sempre muito bem-vindo. Dê seu like, compartilhe com todos os seus amigos, e se você não sabe onde está a receita, eu te digo, ela está sempre no meu lugar, não só essa como todas as anteriores, na descrição do vídeo, mas você também encontra lá no site alvarorodrigues.com.br, não só essa como todas as que nós já trouxemos aqui no canal, estão todas lá detalhadamente para você fazer muito sucesso. Então, essa parte aqui está pronta, eu vou me reorganizar e voltamos com a parte seca. E para os ingredientes secos, gente, eu tenho aqui, olha, o seguinte, o fubá mimoso. Esse aqui é um fubá que eu encontrei no mercado recentemente, não é propaganda, e aí eu me deparei com a textura desse fubá, fiquei muito interessado, digamos assim, que ele difere dos demais, de outros que eu já usei. Quando a gente fala fubá mimoso, às vezes ele vem, ele vem que é um pozinho mesmo, né? Bem moído, bem fino, isso é positivo para a gente preparar, né? Uma polenta, por exemplo, fica até mais fina, digamos assim, entre outras coisas. Mas esse fubá me chamou atenção, vamos mostrar aqui, Cavendari, porque ele é, olha, ele é, eu não vou chamar de granulado, mas você sente, assim, uma textura diferente. Então aí nós testamos essa receita, que já é da família, digamos assim, com esse fubá pela primeira vez e ficou muito bom. Aí eu vou fazer o seguinte, então, na... Quando a gente citar na descrição do vídeo ou lá no site, o fubá mimoso, eu vou colocar para vocês a marca, só para você saber. Mas volto a dizer que é só para te dar essa informação e dividir uma coisa boa com todos vocês, ok? Então tá aqui, olha, o fubá, a farinha de trigo, tá? Uma boa pitada de flor de sal, tá aqui, tá bom bem? O fermento, olha. E a gente vai passar esses ingredientes pela peneira. Sempre passar pela peneira. Aí eu vou te mostrar, faz parte também da forma como eu preparo este tipo de bolo. Vamos dizer bolos à base de óleo, digamos assim. Vamos tirar isso daqui. E aí só ficou faltando a polêmica. Será que é? Nem tanto, tá? A erva doce. Ó, bolo de fubá, pelo menos lá em casa, dorinei sem colocar. Olha, tá aqui, minha avó querida. Se você não gosta de jeito nenhum, não põe. Tudo bem. Se você reparou, o que eu fiz questão de fazer? Dividir essas duas etapas, porque eu, particularmente, muito particularmente, eu não gosto de bater os ingredientes secos quando o bolo é à base de óleo, junto no liquidificador. Então eu sempre faço dessa forma, ele fica mais leve, mais gostoso, mais macio. E é o que a gente vai fazer agora, olha. Os secos sobre os líquidos. Essa ordem também é importante. Então, o que que eu faço? Eu coloco a metade, aqui ó, metade dos secos. E a gente vai misturando até ficar bem homogêneo. Agora o restante. Olha lá. E aqui, olha, deixa eu só te mostrar a dica. Você coloca o fuê, se você tiver um, se você tiver também um batedor de batedeira, aquelas batedeiras mais antigas, você consegue bater também normal. Se não, com uma colher de pau, não tem problema. Até não ter grumo nenhum. Então, eu coloco o fuê de lado e eu vou girando a tigela. Olha que legal isso. E vai se dissolvendo por completo. Quando você coloca a mistura toda líquida, juntamente com os secos, demora mais para você dissolver todos aqueles grumos. E dessa forma não forma grumo. Agora é o seguinte. É uma dica de ouro, olha. Essa massa, se você reparar, ela me traz um bolo de fubá muito úmido, muito delicioso ao paladar mesmo. Até diferente dos convencionais, que são aqueles boles que eu gosto também. Aqueles mais sequinhos. É gostoso também com café. Fica ótimo. Então, nesse momento, o que eu faço? Eu deixo essa massa descansar por cinco, oito minutos. Se você reparar, olha. Ela tem essa textura. Daqui cinco, oito minutos, ela vai estar um pouco mais encorpada. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que esse tempo que eu estou te pedindo faz com que a massa encorpe um pouco mais. Ou seja, o fubá é hidratado, a farinha de trigo é absorvida, o fermento reage. Ah, mas isso é um problema. O fermento reagir aqui, aí ele não vai crescer lá no forno. Não. Lembre que aqui não tem nenhum líquido quente. Se eu tivesse colocado, vamos supor, o suco de laranja fervendo, ou um outro ingrediente quente, junto com o seco, aí o fermento reage, e isso realmente impede que o bolo tenha a textura adequada. Nesse caso, não. Nesse caso, vai funcionar super bem. Daqui cinco minutos eu volto, fica comigo e eu te mostro. Às vezes eu fico me perguntando, né, se uma única receita como esse bolo de fubá delicioso traz tantos momentos agradáveis para nós, não é? Ou até mesmo para o face-venda, ou para a família, seja lá qual o motivo for, você imagina, você ter em mãos uma apostila com 32 receitas de bolos para a cafeteria. Olha que show que é isso daqui, gente. Então, são em categorias diferentes. Além das 32 receitas, nós temos também oito bebidas, bebidas quentes, aqui ó, o corte deles, completando, desta forma, 40 receitas. Então, nós temos aqui algumas bebidas, aqui alguns bolos, pode ser bolo de aniversário, bolo de cafeteria, de confeitaria, olha só, para dia de festa. E aqui começa o capítulo dos bolos para o café. Um diferente do outro. Maior sucesso na sua vida, ou na sua vida familiar, ou na sua vida profissional, que aí você vai ter muito mais opções para oferecer para os seus clientes. Então, se tiver interesse, este é nosso caderno 4, olha lá, bolos de cafeteria, manda uma mensagem por escrito para nós, pelo WhatsApp, 11955510698, e imediatamente, ou assim que possível, alguém te responde, como que você faz para adquirir esta linda apostila. Apostila para a vida, que eu digo. Tanta coisa boa aqui, que você vai fazer por muitos anos. Assim espero, ok? Uma ótima pedida. Com relação a nossa massa, lembra que ficou descansando, de 5 a 8 minutos? Dá só uma olhada, como ela encorpou. Olha, eu não fiz nada, eu juro para você, nada, ela só ficou parada, agora que eu estou misturando um pouco, até para o fermento ser envolvido mesmo, nessa massa. E diante da massa pronta, eu acho que você, de vez em quando, ou já aconteceu com você, você fala assim, que forma que eu uso, não é? Qual seria o tamanho ideal, dessa forma, se na receita não está especificando a medida? Às vezes, isso é um problema. Então, eu vou te dar uma dica. Por exemplo, essa tigela que eu fiz o bolo, aqui ó, que eu misturei, vamos imaginar, como eu tenho, né? Se eu tivesse duas, olha só, aí o que eu faço? Se eu pegar essa massa, e colocar, olha, uma forma untada, coloco aqui o bolo, aí você fala, ah, ficou muito baixo, poxa, vou tirar daqui, vou passar para outra, aí você começa a comprometer a fermentação. Sabe o que é legal você fazer? Está vendo essa marcação aqui, vem cá, aqui ó, essa marcação aqui, onde a massa chega, você coloca de água, até aqui, nessa outra tigela, vem com essa água, coloca na forma que você acha que é o suficiente ou não, e aí você vai ver, a altura do bolo deve ter sempre dois terços da altura da forma, da massa crua, dois terços da altura total da massa crua. Se você viu que não é legal, vem para uma outra, ó, aqui, e aí você encontra a forma certa, anota na receita qual é a medida, e fica mais fácil para os próximos bolos. Essa receita, ela me dá um bolo médio, então poderia ser nessa daqui, só que eu ia ter um bolo mais ou menos nessa altura, aqui ó, três quartos da forma. Então eu prefiro uma forma, lá na receita, na descrição do vídeo, também está a medida dessa aqui que usei, um pouco menor, porque bolo de fubá é gostoso, aquela fatia mais alta também, você não acha? Se você não achar, não tem problema, usa uma maior. E eu vou colocar a nossa massa, linda massa, olha, de iogurte, com fubá, suco de laranja, aqui, nesta forma, parece que é pequena a forma, não é, e parece que é muita massa, também não é. Ora, aqui o suficiente para ele, me dar um lindo bolo. Forno pré-aquecido, se você tiver um forno como esse meu, 160 graus, mas para um forno convencional, 170, 180, como eu digo sempre, cada um conhece o seu forno, principalmente para bolo. Então aqui, olha, e ele vai assar em 25, de 25 a 35 minutos. Colocou na forma, direto para o forno, e aí na hora que você, a gente sabe, dourou, põe o palitinho, saiu limpo, está tudo certo, deixa esfriar, coloca um prato por cima, vira para desenformar. Aí põe um outro prato, no bolo virado, desvira, e está tudo certo. O bolo já está pronto para ser degustado, mas eu quero te mostrar, claro, fica mais um pouquinho comigo, que você precisa ver, o corte desse bolo, que é simplesmente delicioso. Eu volto já. Pronto. Olha lá, nosso bolo, saindo. Está bonito. sabe aqueles bolos, um cara de bolo de fazenda, não é? Olha só, está aqui então, se você reparar, tonalidade correta, perfeita, olha, sai limpinho, veja sempre nessa parte do centro, que é mais adequada, porque é onde termina de cozinhar por último. Agora é o seguinte, só uma dica, não se informa o bolo quente pelo ano, claro, até porque ele pode ressecar em volta. Então você deixa ele amornar, a partir do momento que você consegue tocar na assadeira, ele morninho, você desenforma, como eu falei, põe um prato aqui em cima, vira, aí põe um, tira a forma naturalmente, põe um prato na parte de baixo, que seria, que ficou para cima, desvira, e o bolo está pronto. E como eu disse anteriormente, eu já volto para te mostrar, esse bolo fatiado com aquele cafezinho da hora. E aqui temos o resultado final desta aula de hoje, esse delicioso bolo de fubá com iogurte laranja, dá só uma olhada gente, é coleção de bolo hoje, mas é para te mostrar, cada um deles é uma receita, então a gente sempre faz mais do que um, vocês sabem disso, não só da receita de hoje, como de todas elas, para trazer a melhor receita, mais bem equilibrada, completamente testada, para o seu sucesso. Eu já tenho aqui, o cafezinho que eu falei para vocês, olha que delícia, bem quentinho, já tenho também, a minha fatia de bolo, uma fatia meio exagerada, mas não vou comer isso tudo, está aqui ó, e aí estava pensando, quer saber, eu vou comer assim, bem gostoso, como a gente come em casa mesmo, não é? Às vezes você não corta o pedaço de bolo, de fubá ou de chocolate, e come assim, quer ver? Vem comigo, ó, nossa, minha gente, nossa, só mais um pedacinho, vocês deixam? Olha a textura, você entendeu? Meu cafezinho, que eu não posso deixar para lá, acho que agora você entendeu o que é essa receita, não é? Não é um simples bolo de fubá, é um dos melhores bolos de fubá que eu já fiz na vida, então, o que que eu posso dizer dele? Úmido, macio, leve, delicado, não é muito doce, isso também é bastante importante, da gente te dizer, se você reparar lá na receita, na descrição do vídeo, você vai ver que é uma quantidade, às vezes até pouco usual, congelamento perfeito, então, quero muito que vocês façam, ó, vem aí, aí pela frente, feriado, final de semana, ou seja, em qualquer momento festivo da sua vida, vai para a cozinha, fala assim, ó, hoje vou fazer um bolo de fubá, vamos comer bolo de fubá, bolo de fubá tomando um cafezinho da hora, façam esse, e depois me contam o que vocês acharam, gente, beijo grande, como sempre, vem coisas muito boas aí pela frente, esteja sempre conosco, e até muito breve, tchau, até mais!